Sim, é preciso sim, porque o celular é igual dinheiro, né? Todo mundo pega, põe a mão, às vezes a mão contaminada, então é importante o seguinte, pelo menos umas duas vezes no dia, se você puder, passa um álcool gel 70% no telefone celular e deixa secar o álcool no telefone para depois usar. Então você desliga o telefone, inclusive da tomada, e aí passa o álcool gel nele todinho, frente e verso, com um pedacinho de pano, algodão ou coisa parecida, espera secar, e aí o telefone fica limpo em relação a esse risco. Então fazer isso umas duas vezes no dia é prudente.